Fala galera, bem vindos a mais um vídeo ao TAC, hoje o nosso vídeo é sobre remoção de cola eu tenho um produto aqui para mostrar para vocês, que é o nosso adesivo killer da linha Repcare produto que está sendo muito eficiente, a gente está tendo bastante resultado positivo com ele apesar da galera achar ruim remover cola, eu tenho isso como business, eu tenho como trabalho eu cobro esse tipo de trabalho, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho e assim, eu sempre falo para o cliente o seguinte envelope comigo, remove comigo para não ter aquele disco que me disse de envelope comigo, o cara foi remover depois apareceu um risco, aconteceu um problema, não tem dono, ele joga para mim, eu jogo para ele e a gente nunca vai saber quem é nunca vai saber de onde veio esse problema e enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte envelopeou na loja específica, leva nessa mesma loja para remover o adesivo do seu carro para não ter aquela questão do disco que me disse, é muito bom você passar isso para o seu cliente também para que ele tenha ciência disso, de que se acontecer alguma coisa na remoção, podem colocar isso nas suas costas e não é legal, bom vamos lá, vou mostrar aqui para vocês agora na prática eu vou aplicar o produto, não deixou muita cola, mas é uma quantidade que eu acho que eu tenho que fazer remoção não tem jeito, não dá para passar paninho, eu vou fazer a aplicação do produto, vou deixar agindo enquanto isso, enquanto o produto está agindo, eu vou procurar fazer uma solução de água para eu poder emulsionar esse produto, fazer um pouco da economia na hora da remoção acompanha aí que eu vou mostrar para vocês Bom galera, tem duas maneiras, obviamente que o produto foi desenvolvido tem uma técnica que o fabricante chegou aqui, mostrou para a gente as maneiras de fazer a remoção só que durante os trabalhos vocês vão desenvolvendo as próprias técnicas inventando meios de acelerar esse processo de trabalho e ganhar dinheiro mais fácil com isso então vamos lá uma delas é eu colocar um pouco de água para emulsionar o produto, você vai notar que ele fica branco e eu vou fazer essa emulsão com um pincel para começar a diluir essa cola, está vendo? número 1 eu removo a agressão da cola ela não fica pegajosa, não fica pegando nas outras partes do carro número 2 diminui a agressividade desse produto na pele mas é sempre bom você usar uma luva para fazer esse tipo de aplicação, de remoção e máscara também aqui a gente está fazendo só uma demonstração, então a gente não está usando esses produtos todos está vendo? se eu passar a espátula agora, vocês vão notar que a parte está limpa ela está limpinha, é só eu passar um pano, eu não vou forçar a espátula aqui porque senão eu posso riscar a pintura do carro então eu não vou passar a espátula muito forte só vou mesmo empurrar e com essa emulsão eu posso ir colocando ela em cima das outras partes com cola e deixando agir enquanto ela vai agindo eu vou limpando que eu já comecei presta atenção aí que vocês vão ver que funciona aí eu vou levando essa emulsão tirando a quantidade de cola que eu preciso então é um produto que está bastante eficiente está funcionando muito bem olha isso detalhe interessante galera é que nessas partes aqui ele nem chegou a molhar com água e mesmo assim utilizando a espátula ele sai né exatamente é isso que eu falei tem duas maneiras ou você utiliza um pincel ou você borrifa o produto e esperar agir que vai funcionar muito bem também tá só precisa arrumar um jeito presta atenção nessa cola ela está um pouco mais gosmenta é onde eu não borrifei a água essa daqui ela já está um pouco mais líquida é onde está com um pouco de água olha aí ó ela funciona também dos dois jeitos funciona tá e aqui onde eu só borrifei o produto também vai funcionar ó vai sair como se eu estivesse patulando um adesivo ó vai sair muito fácil só que aí obviamente que eu gasto mais produto aí é com você a sua pressa a sua velocidade aí que você quer emplacar nas coisas tá e aí 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 É isso aí, eu toque na veia e olhe o pão.